É sinistro. O Brasil tem um encontro marcado com a história de seus presidentes todo mês de agosto. O nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro, morreu em agosto. JK e Getúlio também. Foi em agosto que o presidente Jânio Padres renunciou. E agora, nesse agosto, é possível que a presidente Dilma perca o seu mandato com a votação do impeachment. Mas em agosto não acontecem somente coisas ruins. Por exemplo, o plano real que estabilizou a nossa moeda foi criado em agosto, foi lançado em agosto. E em 1988, a constituinte assegurou a cada cidadão o direito de livre expressão.